Opa! Estamos aqui na praia de Olinda Chegamos antes, infelizmente está chubiscando um pouquinho E vamos conhecer a cidade antiga de Olinda Vamos ver como é que está ali A água está quentíssima, gostosa Então vamos lá A água está quente, não sei o que você está, não sei Claro, claro Olhos da Suiza, Caraca Caraca dizemos que você é alemão Ah, sim Sindicato É tudo Só, Elif, você tem que dizer para onde a gente vai, né? É que hoje a nossa guia aqui é a Elif É, ela já não está mais guia, não É, ela já conhece Olinda, olha Conhecia, né? Conhecia há cinco, não, 30 anos atrás, não foi? É, 30 anos atrás, é a Elif em Morava, por cinco anos atrás, não é? É, sim Na praia de Olinda É, sim Acho que, se não me engano, estamos chegando ao Alto da Sé, que chamam, ou ao Convento de São Francisco, pode ser que seja o Convento de São Francisco Estou achando que ali é o Convento de São Francisco, mas vamos ver É o Convento Mostrei o São Pento Isso Então, Alto da Sé, ainda em outro cantinho Tá prontinho aqui Algumas impressões das ladeiras de Olinda Uma porta e uma janela, uma porta e uma janela, uma porta e uma janela Tudo colorido Hum, mundo colorido aqui Sobre aqui? Não, não é Acho que eu tô meio perdida aqui Só dá pra ver, eu acho que com um guia mesmo Mas ele te falou isso, não falou? Explicou direitinho? Falou em forma de S e tudo mais, mas a gente já saiu dali, tu foi pra outra, em outra direção Mas eu... Que.. E o... Ainda não... Valeu... Não tem um... Quatro... Obrigado.